Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade Autor, Esdrasmá Título da semana 4, A Oração da Igreja Quarta-feira, ler com oração 1ª João, capítulo 5, versículo 14, que diz Esta é a confiança que temos para com ele, Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve A importância do ministério de oração da igreja Após apresentar um resumo de seu encargo a Timóteo, no 1º capítulo de 1ª a Timóteo, Paulo passa a tratar de um assunto vital que deve preceder nosso serviço Em nosso serviço a Deus, assim que recebemos o encargo, Todos gostamos de sair logo por aí fazendo o que achamos que deve ser feito Mas Paulo nos mostra que antes de fazer qualquer coisa, antes de tudo devemos orar Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças Em favor de todos os homens, 1ª Timóteo 2, 1 Resumindo, antes de tudo, oração A maioria de nós gosta de ouvir palavras que contenham metodologias, respostas a nossas perguntas O que fazer? Como fazer? Ao ler essa epístola a Timóteo, supomos que receberemos instruções Ou um manual de como se deve proceder na casa de Deus Contudo, Paulo estava preocupado não apenas com Timóteo, mas também com você e comigo Ele se preocupava com a possibilidade de suas palavras serem tomadas apenas como uma metodologia Infelizmente, muitas igrejas transformaram-se em centros administrativos Com muitas metodologias e técnicas modernas de administração Não estou dizendo que isso não seja bom, isso é bom Precisamos de administração e gestão na igreja Mas muitas vezes, temos igrejas onde há muita organização Onde tudo é muito bonito e se atraem muitas pessoas Mas não vemos a presença do Espírito Santo e da vida Uma igreja sem vida não tem vitalidade Pode ter toda a aparência de piedade Mas falta-lhe o poder não tem conteúdo A oração é vida Não é metodologia Uma igreja pode fazer tudo certinho Mas se não estiver vinculada com a vida eterna que é Deus Se não tiver essa vitalidade Qualquer dano que ela sofra dentro de si Pode parti-la como um galho seco Oração é a igreja vinculando-se com Deus Com a vida eterna Quando oramos, estamos vinculados com Deus A vida flui para nós e temos comunhão com Ele Louvado seja o Senhor Uma vida da igreja adequada, queridos irmãos Requer uma vida de oração Nos dias atuais, a igreja deve assumir a responsabilidade De uma nova modalidade de oração Já não podemos mais orar da maneira tradicional Do modo como temos costume de orar Precisamos assumir o papel do ministério de oração da igreja Assim como Deus hoje nos tem confiado a revelação E a missão de ser a coluna e base da verdade Deus também está neste momento Passando para nós o encargo do ministério de oração da igreja Dos tempos finais Precisamos ter uma oração que afete o destino da humanidade Que afete toda a situação atual Não vamos envolver-nos com política Somos a igreja em Filadélfia Com pouca força Pouca força física Pouca força política Pouca força social Pouca força econômica Somos desprezados Contudo, nossa força deve estar na oração Devemos ser aqueles que movem a mão de Deus Precisamos da visão da oração Que muda o rumo das coisas Que estão acontecendo hoje Ou seja, uma oração que acelera o processo De trazer o Senhor de volta Vejamos a exortação de Paulo Antes de tudo, pois exorto Que se use a prática de súplicas Orações Intercessões Ações de graças Em favor de todos os homens Em favor dos reis E de todos os que se acham investidos de autoridade Para que vivamos vida tranquila e mansa Com toda piedade e respeito 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2 Essa oração visa ao Evangelho A vida tranquila e mansa não visa ao nosso conforto Mas a pregação do Evangelho Deus quer que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Isso é o Evangelho Nossa oração é para que o Evangelho prevaleça Neste tempo do fim Deus quer formar seu exército de jovens santos É por essa razão que devemos orar pela situação mundial Precisamos interferir com nossa oração E mover a mão de Deus Para que o Evangelho seja propagado Pergunta de hoje À luz da leitura de hoje O que de fato é a oração E qual é sua finalidade? Jesus é o nosso Senhor Música Música Obrigado.